E aí pessoal beleza que isso aqui novamente trazer a mais um vídeo para vocês rapaziada como é que vocês leram no título rapaziada vazou agora o link da beta rapaziada a beta a gente tem que correr que é pouquíssimas vagas nesse vídeo vou te explicar como é que faz para baixar rapaziada bem simples vou deixar na descrição aqui o link você vai clicar no link lembrando do celular tem que ser Android rapaziada clicou no link celular Android peso download completo você vai logar lá na beta ou pelo Facebook ou pela conta do jogo você pode ficar de boa você não vai perder sua conta atual conta da beta não adianta o pata rapaziada a beta a gente ganha sempre vários e vários itens ou seja esse aquele vídeo rapaziada somente para pessoa pegar o link se então bem simples rapaziada compartilha esse vídeo para todo mundo bem simples não tem a linha para baixar só clicar e rodar é normal igual com a off duty tá qualquer dúvida aí deixa nos comentários que eu vou ler e ajudo vocês fechou lembrando só celular Android não adianta se eu essa rapaziada são três horas da manhã acordei aqui só para trazer para vocês a melhor informação então se inscreve deixa aquele like compartilha esse vídeo e mano boa sorte se você conseguiu baixar para a beta deixa nos comentários aí se você não conseguiu por algum motivo também deixa nos comentários rapaziada vocês tem que ter espaço tá tem que ter no mínimo uns três gigas aí para rodar legal a beta fechou então acho que só isso mano vídeo bem rápido para ninguém perder tempo qualquer lembrando fique tranquilo se você não vai perder a sua conta do global você pode logar na beta muito de boa tá rapaziada logo link da descrição logo comentário fixado e download entra se pode ficar à vontade para jogar beta se não conseguiu deixa nos comentários que eu vou ajudar você então é isso é quem gostou de deixar o like quem não gostou de deixar o like também tamo junto abraço do burguês e a nice